E aí Jefferson, boa tarde meu amigo, estou aqui no condomínio Boa Leva Lagoa, você me pediu para encontrar uma casa para você, eu encontrei essa casa aqui dentro das características que você me pediu, uma casa de 3 quartos, 3 suítes e ela tem 306 metros de área construída. Quero te convidar para a gente fazer um tour nela agora, quero te pedir para encaminhar esse vídeo para a sua esposa e vamos conhecer essa casa junto e logo depois vamos marcar uma visita para você conhecê-la pessoalmente. Vamos entrar na casa. Aí doutor, vou começar te apresentando a casa pela fachada, duas vagas de garagem, coberta, você pode deixar mais dois carros aqui, aí são duas cobertas e duas descobertas, fachada bem imponente. Essa casa aqui do condomínio Boa Leva Lagoa é uma casa com 306 metros de área construída, uma sala aqui de TV bem grande, essa escada aqui, ele colocou ela aqui no meio, a escada com os corrimão inox, em degrais em mármore. Aqui é a sua sala de jantar, próximo aqui da cozinha. Cozinha será entregue do jeito que está aqui, com pedra, mármore, com uma vista aqui para a área de lazer. Lembrando que você pode construir a piscina aqui, se for da sua vontade. Aqui temos um forno, uma adega, uma ilha. Vou começar mostrando aqui já a parte externa da casa, e depois eu vou mostrar o restante, os quartos, a parte íntima da casa. Temos um quintal aqui com algumas espécies de frutas. Pé de jabuticaba. Aqui, essa área gourmet, com forno, com forno aqui, e churrasqueira. Essa casa, é claro que você vai precisar, né, dar o seu toque nela, deixar do seu gosto, do seu jeitinho. Então, temos aqui, esse cômodo aqui, que você pode fazer mais um quarto para visita, se for sua vontade. Um banheiro e lavabo. Aqui, você não vai estar comprando somente uma casa. Você vai estar comprando uma qualidade de vida, né, que é o condomínio Bolevar Lagoa. Você pode visualizar os seus filhos, os seus cachorros, correndo aqui, brincando nesse quintal. Aqui tem uma área de lavanderia. Vamos conhecer o restante da casa. Aqui eu tenho a dispensa. Juntamente com essa outra área de cozinha, que pode ser uma área de serviço. Você pode estar colocando aqui também, mais um fogão, um coquetube. Aqui, eu tenho esse cômodo aqui, que foi preparado como um cinema, que você pode também, se quiser, transformar em um quarto. Aqui, eu tenho que fazer um banheiro aqui. Aqui, eu tenho um banheiro social. material e atende toda essa parte aqui debaixo da casa e vamos subir aqui para conhecer o restante da casa aqui em cima o jefferson eu tenho três suítes vou começar por essa aqui também climatizada esse é o banheiro da suíte e daqui você tem a vista lá da área do meio do quintal vamos conhecer aqui mais uma suíte a segunda suíte todas as suítes climatizadas com um espaço muito grande dá para você colocar uma cama aqui tranquilo e vamos aqui eu deixei por último a melhor parte que é a suíte master deixa eu fechar aqui você fechou aqui você tem isso tudo aqui só para você ir para sua esposa e olha o tamanho dessa suíte suíte com varanda e ainda não acabou não olha o restante dessa suíte hidromassagem para duas pessoas você vai chegar cansado do seu trabalho vai pedir a esposa para preparar aí a banheira vai colocar aquele saizinho e poder relaxar tomando um bom vinho esse aqui é o cantinho que a sua esposa vai amar olha esse closet eu tenho certeza e ela vai se apaixonar por esse closet eu vou terminar esse vídeo aqui na suíte master quero te pedir mais uma vez para você encaminhar esse vídeo para sua esposa encaminhe para sua família tenho certeza que eles vão aprovar essa casa porque ela é exatamente as características que o senhor me pediu e quero te pedir também se inscreva no meu canal no YouTube Edivano e Coelho só tem um não tem outro Edivano e Coelho corretor só existe um tchau tchau e até o próximo vídeo